Alexandre XRE300 Estamos aqui no abandonado ramal Arena Pernambuco E antes que alguém pergunte, esse LED aceso aqui verde indica que os faróis auxiliares estão ligados Cara, eu lavei a moto sábado, aí terça-feira peguei uma chuva arretada e a moto está toda lambuzada de sujeira da estrada, sacanagem né Quero me dar um salve para o Alegru, lá de Guarulhos Outro salve para o Rogério do canal R Silva 013 Tenho cuidado aqui que tem lugar aqui que já secou, acumula água quando chove O mato cresceu muito E está abandonado, ninguém limpa o mato As galerias entopem Quando chove, naquela curva ali, se transforma em uma lagoa Está no caos Vamos dar um salve para o Pedro, do canal Laranja Mecânica É um amigão Também para o Luiz Carlos, do canal Alien Motos É Luiz, volta a gravar aí rapaz O canal está lá com mais de 7 mil inscritos Grave o que gosta de fazer e pronto, esqueça se vai ter visualização ou não Eu mesmo gravo aquilo que eu curto De vez em quando eu estou lá assistindo os meus próprios vídeos Mandar um salve também para o Queiroz O canal Queiroz é esse O Queiroz também parou de gravar E aí O O Queiroz É um salve O que faz minha sake? Ettaboutou Agora estamos na BR-408 Sacude a poeira Também mandar um abraço para o Clebson Barros Gente finíssima Salve também para o André Igor Quem quiser comprar uma moto Kawasaki zero quilômetro ou usada de qualquer marca fale com ele O número do trabalho dele está aqui na descrição do vídeo Aqui não dá para ver o tempo da gravação Não sei nada não, quando eu pego ali a BR-232 Aí eu encerro o vídeo Para lá tiozinho Uhul E faz curva Uhul Uhul Aqui é a BR-232 E eu vou fechar o vídeo aqui, valeu Até amanhã, se Deus quiser Tchau 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 Tchau